Muito bom! Opa! Essa linda, mano! Eu quero falar com alguém que foi embora há mais de anos. Através desta canção que eu estou interpretando, Quero falar com alguém que foi embora há mais de anos. Sinto loucura imensa de deixar o seu rostinho, E ver meu rosto sorrindo lá dentro dos seus olhinhos. Na quietude da noite, em meu quarto eu fico esperando, Pela festa de minha janela a brisa entra sorriando. E a chocar com meu rosto sinto meus lábios gelar, Sinto também seu perfume e meus olhos varejar. Sei que não gosta de mim, Não deseja me ver, Até as pedras se encontram, Um dia encontrarei você. Se encontrarmos frente a frente, Peço pra não me negar, Aquele lindo sorriso, Que faz parte do seu olhar. E aí E aí E aí Obrigado.